Primavera, época em que ocorre o florescimento de várias espécies de plantas, fazendo com que a natureza fique mais bela e a população veja, com algum tempo, flores coloridas e perfumadas. A função deste florescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies de árvores e outras plantas. As temperaturas vão aos poucos aumentando. Com a chegada da estação, há mudanças no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do Brasil. Os dias são mais compridos e a luminosidade é muito maior. Uma de suas principais características é o retorno da chuva em grande parte do país. Todas essas mudanças climáticas afetam também a vida de todos os seres na Terra. E é nesta época que a maioria das espécies procriam. As flores desabrocham, crescem, enfeitam e perfumam. E até agora, a partir do início da estação, em meados de outubro, a média de chuvas registradas aqui na região foi a melhor possível. Assim, já começou bem, em outubro já choveu acima da média, esperado, novembro já choveu acima da média. E dezembro está prometendo também, você vê que está anunciando chuva aí para a semana toda, com essa inconstância mesmo. Não vai chover diretamente, mas vai ter alternância entre uma chuva e outra e vai acumulando a quantidade necessária para chegar no ponto da média. Em termos de quantitativo, como estamos até agora? Agora, aproximadamente 24 milímetros, de quatro dias de chuva. Para esta semana ainda está prometendo, até sábado está anunciando chuva. Ainda em termos de quantitativo, no mês de outubro, choveu o equivalente a 160 milímetros, com a média de 124. Já em novembro, a quantidade foi de 211 milímetros, com a média de 160. E até agora, dezembro já registrou 24 milímetros de chuvas, de uma expectativa de 290, somente esse mês. Esse ano está prometendo que vai ser um ano em que as médias de chuva vão estar ali um pouco acima da média. E isso para a agricultura é muito bom. E agora para dezembro, tem que ter cuidado para, por causa das intensidades, as chuvas estão chegando mais intensas, ela chega mais rápida e mais intensa. Se tiver algum solo desprotegido, pode ser que tenha algum problema. Professor, temos uma expectativa de chuvas até março do ano que vem. Então, ou seja, tem muita chuva para vir ainda, né? Ah, sim, de 1.600 milímetros esperado no ano. Então, agora que deve ter chovido em torno dos 40%, ainda temos 60% de chuva para vir até março, até meados de abril, para completar a média anual, que é em torno de 1.600 milímetros. Chuva é sempre bem-vinda e é sempre muito bom ter uma chuvinha de vez em quando. O porém é que isso também pode não ser muito bom para os produtores, que têm que reforçar as atenções para o controle de pragas nas lavouras. Bom, para a agricultura, pode ser bom e pode ser ruim. Principalmente se o solo estiver desprotegido, essas chuvas intensas vão acarretar erosão. Ou então algo que estiver em construção, rodovias, ou solo desprotegido, tudo isso pode acarretar. Um outro problema na agricultura que pode dar é o excesso de chuva, pode acarretar doenças. Isso vai fazer com que o agricultor tenha que investir em proteção. E isso, também essas doenças, elas podem comprometer a produtividade lá na frente. Outro porém é que as fortes chuvas não têm amenizado o calor intenso na região. E com isso, as altas nas temperaturas são notáveis pela população. O contexto ambiental também é favorecido com toda essa chuva, pois agora é a oportunidade de encher os rios, melhorar os abastecimentos, voltando o nível dos reservatórios. Obrigado. Obrigado.